Oi, oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana. Eu estou bem e espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar matemática. Temos duas aulas de matemática e o nosso roteiro também. Temos três atividades para nós fazermos porque temos duas aulas de matemática. Então, vamos começar. Para explicar a atividade hoje, eu vou usar o quadro, porque é um jeito diferente de fazer a edição. A gente vai usar a reta numérica. O que é uma reta numérica? É uma reta, uma linha, que tem vários numerozinhos que a gente usa para fazer a edição. Eu vou explicar melhor. Vamos lá. Na primeira atividade, deixa eu mostrar, essa é a reta numérica. Na primeira atividade, vocês têm que observar como vamos somar. Olha aí. Primeiro, já tem a continha. Um mais três igual a quatro. Ok? Como que a gente vai usar a reta numérica para isso? Um. Conta até um. Um. Mais três. Quanto que dá? A gente vai pular três casinhas. A gente está no um. Um. Dois. Três. Qual foi o resultado? Quatro. Um. Um. Mais três. Igual a quatro. Entendeu? A primeira é mais complicadinha. Eu vou fazer a próxima. E a próxima é a seguinte. Dois mais três. Quanto é? Vamos até o número dois. Dois. Mais três. Um. Dois. Três. Que número deu? Cinco. Então, dois mais três. Igual a cinco. Entenderam? Parece ser difícil, mas não é. É só prestar atenção aqui no numerozinho. Dois mais três. Primeiro a gente tem que chegar no dois, né? Um. Dois. Número dois. Que é o dois. Mais três. Vamos pular três casinhas. Uma, duas, três. Chegou no cinco. Dois mais três é igual a cinco. Faz no seu dedo. Dois. Mais três. Um, dois, três, quatro, cinco. Entenderam? Então, essa é a primeira atividade. E ainda nessa mesma atividade, tem a segunda questãozinha. Que você tem que adivinhar qual é a conta. Por exemplo, nós contamos até que número? Zero. Um, dois, três. Então, três vai ser a continha. Três. Mais quantas vezes a gente pulou aqui? Quantas casinhas? Um. Três mais um. E vou lá quatro. Entenderam? Então, a continha aí. Três, porque a gente estava no três. E pulou só uma casinha. Três mais um, quatro. Entenderam? Tem muitas questões dessas. Para a gente usar o nosso cérebro e pensar diferente a adição. E também temos subtração, assim. Esta outra atividade é um pouquinho diferente, porque é subtração. A adição é de somar, subtrair é de tirar. A gente tem que descobrir essa continha. Dez menos três. Qual é o resultado? Como que a gente faz subtração? Como a adição, a gente começa do número. Qual o número que é? Dez menos três. Então, a gente tem que ir até o dez. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. A gente está aqui. Dez. Vamos tirar três. Então, a gente vai botar três casinhas para trás. Uma, duas, três. Qual é o resultado? Sete. Então, dez menos três é igual a sete. Nós andamos três casinhas. Vocês viram? Uma, duas, três. Chegou no sete. Então, esse é o resultado. Façam os seus dedos para confirmar. Dez. Tire três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Esse é o resultado. Então, todas as questõezinhas nós vamos fazer assim. As três páginas são assim. Ok? Então, essa é a nossa atividade. Vocês acharam difícil isso? Porque é novo, né? A gente nunca trabalhou adição e subtração assim. É diferente. Mas é muito bom para a gente exercitar o nosso cérebro e a sequência numérica. Então, fiquem com Deus. Essas são as nossas atividades de hoje. Tchau. 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 Obrigado.